Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Itamar do Fusca 77. Hoje eu vou mostrar para vocês mais alguns Fuscas que estão sendo vendidos na internet. A gente vai fazer comentários e só lembrando pessoal que todo comentário será feito com base nas fotos e na própria descrição de cada vendedor, ok? Isso quer dizer que para saber a real situação, ou melhor, o real estado de conservação do veículo, é só fazendo uma avaliação presencial, ok? De preferência com um mecânico ou uma pessoa que entenda de carros, ok pessoal? Porque fotos escondem muitas coisas e o proprietário é lógico, ele sempre vai colocar o carro dele de uma forma melhor do que ele é. Pelo menos assim, a maioria dos vendedores são assim. E outra situação muito importante é que eu não conheço quem são estes vendedores. Como eu disse, eu apenas fiz uma seleção de anúncios que estão na internet. Então pessoal, todo cuidado é pouco ao negociar um veículo. Nunca depositem dinheiro adiantado e sempre, sempre avaliem com antecedência o local onde vocês irão visitar o veículo, ok? Então vamos para o vídeo. Temos aqui o primeiro carro de hoje. É um Fusquinha versão standard, na cor azul, motor 1300 e o ano é 1975. Segundo o vendedor, o carro está em ótimo estado. A documentação 2022 está paga. O carro é de excelente procedência. O motor está em bom estado. E a estrutura é toda original. E aqui nós temos uma imagem da frente do veículo, onde a gente pode ver que o carro aparentemente está alinhado. A cor, a pintura está em bom estado. A gente observa aí que o carro ainda possui aquele friso na borracha do para-brisa. O retrovisor é o original, tipo raquete. Esse veículo possui o retrovisor do lado direito, mas este retrovisor foi colocado após a sua compra. Essa versão não vinha com o retrovisor do lado do passageiro. A gente pode observar aí que o carro não possui o friso no meio do capu, porque essa é a versão standard. A capa dos piscas aí está cromada, já foi substituída, porque a original era na cor do veículo, ou seja, azul. O para-choque está ok, este mesmo, o original. Os faróis é que não estão originais. Os originais são estes que vocês podem ver agora no vídeo. Aqui nós temos a imagem da traseira do veículo. O carro possui também o friso na borracha do vidro, está ok. A tampa do motor resta mesmo para a versão standard. O para-choque está ok também. A lente, ou melhor, as lentes das lanternas não são condizentes com o ano deste carro, que é 1975. As lentes originais para este ano são estas que vocês podem ver agora no vídeo, que são as lentes chamadas tipo rubi, que são todas vermelhas. Essas lentes que estão neste carro saíram nos fusquinhas até 1974. Aqui nós temos uma imagem da lateral direita do veículo. A gente pode ver ali o estribo sem o friso, cromado. E está ok, porque a versão standard não sai mesmo com este friso. As rodas do carro são as originais para este ano. São as rodas 4 furos, aro 15, com 20 entradas de ar. Está ok, o carro possui os frisos aí na lateral também. Aparentemente o carro está alinhado. A foto está um pouquinho embaçada, mas aparentemente aí não parece ter nenhum amassado, nenhum podre. Aqui nós temos uma foto que pega a lateral direita do veículo e também um pouco da traseira. Aparentemente aí o carro está ok. E aqui nós temos uma foto da lateral esquerda do veículo. Aparentemente a gente pode visualizar que o carro está alinhado. A tampa do porta-malas, a tampa do motor também, a porta. A gente vê aí que os frisos estão casadinhos. O carro possui os bancos originais, os bancos baixos. A gente não tem foto da interna do veículo. Infelizmente o vendedor não colocou, mas pelo menos os bancos são originais, ok? E aparentemente o carro está em bom estado de conservação. Eu deixei na descrição deste vídeo o link que leva a este anúncio. E lá vocês poderão encontrar o contato do vendedor. Este carro se encontra na cidade de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o vendedor está pedindo a quantia de R$ 10.000. E aqui nós temos um Fusquinha, R$ 1.300, ano R$ 1.971. Segundo o vendedor é um R$ 1.300, todo original. A gente pode observar que a frente do veículo se encontra bastante alinhada. O carro ainda possui os faróis originais, que são aqueles chamados olho de boi. O carro também possui as capas dos piscas na cor do veículo. Está correto. Porque essa versão R$ 1.300 saia com esse detalhe, as capas na cor do veículo. O carro não possui o friso no meio do capu. Está correto também. Essa versão não saia com esse friso. A gente observa ali que o para-choque é o original do modelo. O retrovisor não é o original. Mas este aí é um acessório de época. Então eu acho que também está ok, está bonito. A gente vê ali que o que está faltando é o friso na borracha do para-brisa. Mas isso é algo tranquilo de resolver. Caso o comprador queira voltar para o original. A gente pode observar também nesta foto, agora do lado direito do veículo. E também pegando um pouco da traseira. Que o carro está bastante original. Ele possui as rodas ainda, cinco furos originais. Ele não possui o friso no estribo. Aquele friso cromado. A gente observa que a traseira está bem íntegra. Bem original. O para-choque está ok. A tampa do motor está ok. As lanternas são as originais. As lentes, né? Duas cores. Ok. O carro só não apresenta o friso na borracha do vidro traseiro. E também na borracha do vidro lateral. Mas isso também é coisa tranquila de resolver. O carro está bem alinhado. Aparentemente não existem podres. Bem interessante. Aqui a gente tem uma foto da lateral esquerda. Aparentemente também bem alinhado. Sem podres, sem amassados. Bastante íntegro e conservado. Aqui nós temos uma foto da interna do veículo. A gente vê que os bancos são os originais. As forrações dos bancos é que não estão mais originais. Mas o carro está bonito, está num padrão interessante. A gente observa aí que o carro ainda possui aquele cinzeiro no forro da parte de trás do veículo. A gente observa aí que o volante é original, tipo cálice. A única coisa que não está original neste painel é o área do velocímetro. Que ele deveria ser cinza e não na cor preta, como a gente pode visualizar. Aqui a gente pode ver uma foto do banco traseiro do veículo, bem conservado. O forro do teto é o original, aquele claro com pontinhos pretos. Porém, ele está bem manchado, devido a idade também, creio eu. Mas o carro está bastante interessante, está bonito, conservado. Eu deixei o link do anúncio deste veículo na descrição deste vídeo. O carro se encontra na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. E o vendedor está pedindo a quantia de 10 mil reais. E aqui nós temos um outro Fusquinha Standard, motor 1300, ano 1975, na cura branca. Segundo o vendedor, o carro está totalmente original, inclusive a pintura. O proprietário diz assim, o carro é selado de frente e traseira. O assoalho, o chapéu de Napoleão, as caixas de ar, tudo original. É realmente para quem gosta mesmo do Fusca. E aqui a gente tem a lateral esquerda do veículo. Aparentemente o carro está alinhado. A gente pode ver aí pelo capu e também pelo friso da porta. Não dá para ver nenhum amassado, nenhum podre. A gente observa aí que as rodas são as originais. Os faróis também são os originais para este ano, 1975. O retrovisor também original. O tipo raquete. O carro possui os frisos nas borrachas de todos os vidros. Ele não possui o friso no meio do capu, mas também essa versão é a Standard. Então está ok. As capas dos piscas deveriam ser brancas, mas ok. Isso não é problema. Tem gente que acha o cromado mais bonito. O meu carro também é assim. É a versão Standard com as capas dos piscas cromados. O estribo também não possui o friso, está correto. Aqui o vendedor colocou uma foto que pega apenas uma parte da lateral direita do veículo. Aparentemente ok. Nessa parte que a gente vê aí está ok. A gente vê um pouquinho da interna do veículo. O painel está bem original. Pelo que a gente vê, o volante é original também. Nessa imagem a gente tem uma foto aí da frente, onde a gente pode ver que o para-choque é original. Ele não está 100%, mas também caso o novo proprietário queira trocar, é uma peça relativamente barata. Não é tão cara. A gente pode observar aí que o farol, aquele um pouquinho abaulado, é original do ano de 1975. Aqui a gente tem uma imagem da traseira do veículo, onde a gente observa que está ok. O carro está alinhado, as lanternas são estas mesmo. A lente é a tipo rubi, original palestiano, no fusquinha Standard. Aqui a gente pode ver o motor, aparentemente bem cuidado. A gente observa ali que o cofre do motor ainda possui aquele forro preto, original. Está ok. A gente vê aí a lata, né? Nessa região aí do motor, sem amassados. A estrutura do carro, aparentemente, está ok. Está agradando bastante. E aqui uma foto da interna do veículo, ou melhor, só do painel. Ele não mostrou os bancos, né? Ele não tirou foto dos bancos. Então não tem como a gente opinar. E nem dos forros também, do teto, das portas, das laterais traseiras. Mas, bom, aqui a gente tem o painel, bem íntegro. Não falta nada, não existe nenhuma adaptação. Está ok. O volante é original, tipo bumerangue. E aqui a gente pode ver uma foto do forro da porta do motorista. É o forro original, está bem preservado. É o forro mesmo original do modelo. Aqui a gente pode ver uma imagem do pé de coluna, do lado do motorista. Preservado. Aquilo que a gente vê ali não é podre. É apenas um descascado na pintura. Essa região mais marronzinha. O carro ainda possui aquelas tampinhas, né? Com o símbolo da Volks original. O forro, o carrapatinho. Aparentemente o carro está muito inteiro. Aqui a gente pode visualizar o pé de coluna do lado do passageiro. Também bem preservado. Não está podre. Bem íntegro mesmo o veículo. Bem conservado. Aqui a gente pode ver a caixa do estepe. É normal, né? Onde fica o estepe ali, a pintura está um pouco gasta e tal. Mas isso aí, pessoal, é mais sujeira. Isso não é podre, né? Não é descascado. É mais sujeira. A gente vê que o carro ali está preservado, né? A gente pode ver onde está sendo sinalizado. Que o carro nunca sofreu colisão nessa parte. E a gente vê aí que o reservatório de água do para-brisa é o original. Reservatóriozinho de óleo aí. Aqui a gente pode ver, né? Com mais detalhe, essa parte aí. Pelo menos uma parte da caixa de estepe. E a gente vê aí que está tudo seladinho, né? Bem preservado. O carro, aparentemente, nunca sofreu uma colisão nessa região. Então, pessoal, conforme o vendedor colocou no anúncio deste carro. É um veículo que está muito original. A pintura ainda é de fábrica. A estrutura do carro está excelente. Eu deixei na descrição deste vídeo o link que leva até este anúncio. Este carro se encontra na cidade de São Carlos, São Paulo. E o proprietário está pedindo a quantia de 14 mil reais. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Itamar do Fusca. 2777. Desde já, agradeço por você ter assistido. Caso você tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like. E se você também não é um inscrito do nosso canal, venha fazer parte, se inscreva e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos. Pessoal, desde já, muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 3